E apertam com isto à vontade, não é? Não, não é preciso muito, mas andam bastante. Não, mas estou a dizer, não é mesmo que está à vontade, isso é. Ora, sendo este carro de patilhas, vamos já passar para o modo patilhas, modo RS, e vamos experimentar para o que é que ele foi feito. A caixa é bastante rápida, muda bastante rápido, é muito bom. Essas bonzinhas também. Não, é muito bom, estes troços assim, estes carros tornam-se uma diversão fora de série. Dá à vontade. Faz-me o... Muito bom. Muito bom. Esta traseira solta, pai, eu gosto muito. Gosto muito. Gosto muito. Gosto muito esta traseira solta. Gosto muito rápido. Gosto muito. Tchau.